Muito bem, Paul Myths, preciso te contar uma coisa. Eu tive uma ideia genial para que os Myths não adivinhem as referências. Nossa, é difícil conseguir isso, hein? Mas me conta a sua ideia, seu gênis. Eu tô fazendo três referências em uma só. Isso já é legal e dificulta, não é mesmo? Mas, pra piorar a situação dos Myths, eu não estou fazendo as cabeças dos personagens. Nossa, agora você me entrou de vez. É, eu tô muito empolgado com esses episódios, porque eu vou marcar meu primeiro ponto contra os Myths. Parabéns, Paul Myths, depois de mil referências você vai ganhar um ponto, nossa. É, eu queria ver a cara dos Myths nesse momento, cadê os Myths? Peguei vocês. Mas, Paul Myths, será que realmente isso vai funcionar? Ah, vai sim, Paul Myths. Tá bom, Alice eu vou acertar. Coitado dos Paul Myths.